É sobre se sentir menos, venço, tipo Vênus, venço pelo brilho, senso de um filho Sem pais ou sem pais, são os pais sem filhos Como venço a família aos pedaços, como o verão tem que desfazer esses laços Como abrir o meu primeiro março, no primeiro trago senti o gosto do fracasso